Comemoração, não é fácil para o produtor, todos aqui nós sabemos as dificuldades que a agricultura sempre passa, planta e não sabe, nem necessariamente sabe se vai colher, mas esse ano é um ano de comemoração, nós temos uma boa safra, expectativa também que os preços ajudem e nós temos aí uma década, a massa tem tido dificuldades e nós acreditamos que esse ano é o momento sim que nós devemos comemorar. Quero saudar o nosso secretário, em nome dele saudar os demais secretários, o Pedro, o Rúrio, saudar o nosso presidente da Assembleia, o nosso Sela, o nosso Raiz, que está representando aqui os deputados federais, o Zé Maria, em nome do Zé Maria, nosso presidente da H-POM, a BPM, também representando a BPM, os nossos produtores rurais que são incansáveis e que sabem das dificuldades que passam no seu dia a dia, o Adalécio, em nome do Adalécio aqui, a nossa, que nos recebe aqui para esse momento tão importante, saudar, em nome do Alessandro, nosso presidente da Câmara aqui de Vacaria, os demais vereadores também, nosso Francisco, Chico, senhor, representando aqui o governo, é o Ministério da Agricultura, também seja bem-vindo, sempre um grande parceiro nas nossas andanças. Dizer, governador, que nós aqui tivemos, saudar as demais autoridades que já foram citadas, em nome do nosso prefeito Paulo, nosso presidente da nossa associação aqui da MUXER, lá de São José dos Ausentes, saudar os demais prefeitos, temos diversos prefeitos aqui da região também, hoje, e as demais autoridades que foram citadas aí no protocolo. Nós tivemos alguns anos atrás, que é um pouco isso que o Zé colocava como as prioridades, as demandas principais do setor, nós fizemos a carta de vacaria, onde vieram pessoas, inclusive, de toda a região sul. Tivemos aqui representantes do Paraná, Santa Catarina e, obviamente, aqui do Rio Grande do Sul, capitaneado aqui por vacaria, que é, hoje, o maior produtor, maior exportador, e que também tem a maior área de conservação, armazenagem de maçãs do Brasil. Nós fizemos essa carta com diversos pontos de reivindicação, que nós entendemos que era importante para a revitalização do setor. Inclusive, o subtítulo da carta de vacaria era a revitalização do setor da fruticultura, em especial a maçã. E dentro desses pontos, já começamos a trabalhar. Conseguimos a renegociação da dívida, uns dois anos atrás, conseguimos qualificar essa parte do seguro agrícola, que o deputado Reis citava há pouco, e tem muitas demandas ainda nessa área, mas temos que avançar. A questão da cobertura, E, talvez, a principal, além da renegociação das dívidas, foi a possibilidade, agora, no empenho que nós tivemos no final do ano, de praticamente 2 milhões de reais para o Centro de Controle Biológico da Mosca, que é a principal praga, que causa danos, não somente a maçã, a fruticultura como um todo, mas que nos dá uma grande possibilidade, e agora, a partir desse recurso, começa a ser investido aqui na Embrapa de Vacaria. Temos que até agradecer ao Caio Rocha, que foi o nosso secretário nacional, que foi o que fez o meio-campo, nas nossas demandas, e conseguiu fazer, então, com que esse recurso já, agora, esteja disponível e empenhado para o município. Além da Cítia, né, que foi um momento também de comemoração na vinda do, então, ministro Neri Geller, à Vacaria, entregando a placa aqui, de que Vacaria, região, e, naturalmente, o Brasil, é uma área agora livre da Cítia Pomonela, que nos dá uma grande possibilidade, em termos de fitossanidade, até para, em alguns momentos, segurar, barrar as frutas de outros países que são, têm a Cítia Pomonela, principalmente aqui na Argentina, que traz muita maçã para o Brasil, mas também nos dá uma possibilidade também para a exportação, que é muito importante, para a Europa, principalmente, como diz. Então, acho que o Chico foi um grande participante também desse processo, né, desde o processo de erradicação, que contou sempre com recursos públicos e um grande apoio institucional. Então, acho que essa relação que se construiu, governador, dos entes federados, governo federal, governo do Estado, que certamente continuará, os municípios, né, e as instituições, sejam elas públicas ou privadas, como é o caso aqui da própria Embrapa, em matéria, enfim, secretarias que se envolveram para esse processo, e a iniciativa privada. As instituições privadas também e os seus produtores, né, representados também pela HPOM e a BPM. Então, acho que tudo isso se conseguiu, grandes avanços, aquelas pautas que ainda continuam e sempre vão continuar, e não tem, né, é assim que é bom, porque nós temos sempre coisas para lutar, para apelhar, mas avançamos em muitas delas e tenho certeza que isso colabora com o setor, com o setor da fruticultura. Então, a nossa gestão sempre esteve muito próxima, conhecedor e sabedor, de que a maçã é um grande, traz divisas para o município, praticamente 30% do valor agregado ao ICMS do município de Vacaria é pela maçã, além disso, a geração de trabalho e renda. Nós temos aqui hoje, né, um grande público, nesse período, inclusive, da safra, precisam ver pessoas de fora, né, mas é nesse período, né, sazonal da colheita, que são aí praticamente 60 dias, né, que são necessários os trabalhadores, então, de outros estados, outros municípios, para a colheita da maçã e, inclusive, até do exterior, né, nós tivemos aí alguns de outros países, inclusive já aqui, né, e é importante que se diga que também esse trabalho foi feito em conjunto, inclusive, né, a Polícia Civil, Brigada Militar, colocam um, alguns, né, alguns a mais, né, alguns funcionários a mais, soldados e pessoas da Silva, para fazer a operação colheita, e tem ajudado muito, né, outro dia, inclusive, eu conversava com o pessoal da Polícia Civil que está em Passo Fundo, né, eu estava conversando com eles, estavam muito contentes, eu sei que os produtores também têm elogiado essa ação. Assim como nós fizemos um trabalho junto com a Agapão e na Assistência Social, né, com relação àqueles trabalhadores que não conseguem permanecer no município, não se adaptam à colheita, tem que retornar a seus municípios, né, de origem, né, então isso também tem sido feito, assim como na questão da saúde, onde nós abrimos uma unidade de saúde do município no final da tarde para atender especificamente os trabalhadores da maçã, né, que estão nos palmares, normalmente trabalhando durante o dia, se há uma necessidade no final da tarde, vão, né, para essa unidade básica para não causar nenhum transtorno para os nossos cidadãos no seu dia a dia, no seu espaço, nas suas unidades básicas. Então, acho que são grandes avanços...